Aquele dia lindo e belo, eu lavei meu rosto, me olhando no espelho, e eu tive que cantar pra ela Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam Quando eu passo desfilando, ela delira, ela gindóide Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam Aí eu deixei no escadão da quebrada Passou 135, ela me olhou na janela, ela pagou pra mim Aí eu tive que cantar pra ela Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam Quando eu passo desfilando, ela delira, ela gindóide Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam Dando a passadinha, a netinha é black, pra ficar bonito Eu saindo do salão, andando na calçada Ela olhou pra mim, apontou Olha amiga, o Ronaldo, o Janikini lá, ele lá Aí eu olhei sorrindo pra ela, e eu tive que cantar Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam Quando eu passo desfilando, ela delira, ela gindóide Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam A noite chegou, eu te quebradinha no camarote Já peguei meu capão de 700 Todas elas olhando pra mim O Titi tocou essa daqui Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam Quando eu passo desfilando, ela delira, ela gindóide Eu sou modelo, e as meninas gostam Eu sou modelo, e as meninas gostam Olha o nosso bonde, olha o nosso bonde RF3, Gbeat, olha o Vavá, olha o Shelly News Olha o Felipe Neto, olha o Rato E eu tive que cantar essa daqui Eu sou modelo, e as meninas gostam 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 E aí